Bom, conforme prometido na live, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui então um pequeno preview de algumas coisas que já estão acontecendo no site novo do papaharder.net que também vai ser papaharder.com conseguimos aí, depois de muitos anos esperando o endereço papaharder.com ser liberado ele liberou, né? Infelizmente, cara, eu não fico tão feliz de dizer isso porque a empresa que era papaharder.com lá nos Estados Unidos era uma empresa que vendia ferramentas, né? E essa empresa fechou durante a pandemia como eles tinham comprado o endereço por algum tempo, eu tive que esperar agora compramos e já somos dono aí do papaharder.com papaharder.net, papaharder.br, papaharder.org e algumas outras subsidiárias aí, tá? O que eu quero dizer pra vocês, os membros do canal já viram, tá? Os investimentos aqui não param, tá? Vão ser... eu não vou falar a quantidade de dinheiro porque quando a gente fala a quantidade de dinheiro que passam de 100 mil reais, as pessoas acham que a gente que nós somos multimilionários e não é esse o caso, né? Mas eu estou investindo nesse exato momento num laboratório novo de benchmarks num site novo de testes, de peças de computadores e, cara, apesar de já ter comprado diversos hardwares pouquíssimos deles já chegaram aqui pra gente, né? Uma das primeiras coisas que chegou aqui pra mim foi essa fonte linda e maravilhosa, tá? Eu vou estar pegando fontes de diversos fabricantes, tá? Eu vou pegar fontes de diversos fabricantes eu vou pegar, por exemplo, agora fonte da Cougar, fonte da Galax e a terceira marca eu não sei porque eu vou ter três bancadas nesse primeiro momento três ou quatro bancadas então eu não sei, né? Então eu vou falar pra vocês deixarem aqui uma indicação de qual fonte que vocês querem tá? Se vocês querem que eu pegue da Corsair se vocês querem que eu pegue da Asus ou qualquer outra coisa a ideia seria montar três, quatro bancadas e botar cada bancada com fontes aí diferentes essa aqui já chegou e eu vou precisar montar bancadas todas com fontes de 1.200 watts, tá? porque vindo agora a 5.090 a 5.090 a fonte mínima dela vai ser 850, tá? mas a recomendada vai ser 1.000 e vai ter versões com overclock que provavelmente eu vou estar recebendo aí que vão passar de 1.000 watts então eu vou montar todas as bancadas com 1.200 watts aí, tá? mas vamos lá cara, eu não sei nem por onde começar mostrando pra vocês porque tem algumas coisas bem legais, tá? a gente subiu um update agora aqui do papahardware.net, tá? e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? vai ter bastante coisa legal, tá? o site vai ser uma combinação de diversos sites que a gente conhece de diversos sites que a gente gosta e a gente meio que vai fazer uma mistura meio que de todos de várias coisas que a gente gosta de diversos sites pra montar o nosso aqui, tá? a primeira coisa que vocês vão notar é que eu tô aqui em peças de computador e tô em processadores então se a gente escrever aqui o nome de um processador vai puxar aqui diversos processadores, né? 8400, por exemplo, né? tem o Core 2DU 8400 então, cara, o nosso banco de dados nesse exato momento tem mais de 130 mil peças de computador deixa que eu vou repetir pra vocês o nosso banco de dados nesse exato momento tem mais de 130 mil peças diferentes de computador tá? então a gente conseguiu fazer um levantamento de, cara, muita coisa muita coisa mesmo, tá? que tá atualizando as imagens, ó atualizando as imagens aqui, tá? e, então, olha só então vai dar pra te fazer uma vai dar pra te montar builds que tu tinha há 10 anos atrás vai dar pra te montar uma build aqui no site vai dar pra te montar a tua build e falar, ah, eu tinha esse computador depois eu comprei esse depois eu fui pra esse depois, sabe? vai ser bem legal vai dar pra gente fazer algumas coisas bem interessantes aqui tem uma série de filtros que a gente, obviamente, vai ter que trabalhar cara, isso aqui é early do early do early tá? porque esse banco de dados aqui a gente puxou, teoricamente, há pouco tempo, né? vamos pegar aqui o 14900 por exemplo, né? a gente tem diversos 14900 diferentes vocês podem ver que tem algumas imagens que ainda não estão não tem a imagem do produto, tá? então a gente tem um bot pegando as imagens na internet tá bem legal essa parada de web scrapping aí, de buscar informações tá uma coisa bem maluca tá acontecendo nesse momento e o bot o bot está trabalhando agora, tá? então, tem algumas imagens que vocês vão ver que não tem agora as imagens mas quando o site for lançado vai ter as imagens, tá? mas olha só então, tipo assim se a gente pegar aqui, por exemplo um, sei lá o 14900K que a gente clicar nele a gente vai ter aqui algumas informações interessantes, tá? que vai ser aqui a família quantos threads tem informações aleatórias isso aqui são apenas isso aqui é apenas um exemplo, tá? pessoal de Kabum Amazon Pichal e Mercado Livre, tá? isso aqui não vai sair na versão final do site até porque o site vai ter geolocalização o cara que acessar na gringa vai ter New Egg e outras lojas o cara que acessar no Brasil eu vou ter que ver quais são os trackers que eu vou conseguir colocar se vai ter 4 se vai ter 5 se vai ter 6 se vai ter 7 isso aqui é apenas uma imagem isso aqui é apenas um placeholder aqui, né? e tal né? e aqui embaixo vai ter um review olha só já tem um review né? já tem um review todas as peças todas as 130 mil peças de computador no site vão ter um review aqui agora esse review foi escrito por uma pessoa ou já era pelo chat IPT? não sei não sei tá? então aqui obviamente todos esses comentários tudo que tá aqui é tudo teste é tudo coisa que a gente fez tá? mas olha que interessante pros membros aqui do canal membros do canal cadê os membros do canal? cadê os membros do canal? os membros founders do canal vão ter uma aba que outras pessoas não vão ter tá vendo essa aba chamada benchmark área VIP? se o cara clicar na área benchmark área VIP vai abrir outras informações pra ele novamente esse gráfico tá feio esse gráfico não vai ficar assim nós estamos escolhendo nós temos um banco de dados lá de sei lá 500 mil modelo de gráfico diferente nós vamos botar gráficos legais nós vamos mudar esses gráficos aqui isso aqui é só pra vocês conhecerem esteve sem carne mandou 5 reais André quanto vai cobrar pra gente anunciar nesse AD Placeholder aí no seu novo site? vamos ver vamos ter que ver vai ser baratinho vai ser baratinho né então isso aqui é só pra gente mostrar pra vocês isso aqui é só pra exemplificar mesmo que vai ter os jogos né vai ter os jogos que foram testados as qualidades isso aqui cara isso aqui é só exemplos nada disso aqui vai ficar na versão final vai tudo ser muito melhorado como eu falei early do early do early tá tá bem early aqui essas coisas aqui mesmo e tal então a gente vai ter as análises né a gente vai ter as análises técnicas onde eu vou poder linkar aquele produto a algum vídeo no YouTube que eu tenho alguma coisa do tipo né vai ter os reviews né onde as pessoas vão poder botar um review e falar assim olha pô gostei desse CPU pena que esquenta esquenta demais né e aí um review um pouco mais completa sei lá quatro estrelas pô viviar sacou esse tipo de coisa vai dar pra fazer cada um vai dar pra poder fazer esse tipo de coisa tá e nós temos aqui uma coisa muito interessante tá que vai ser as builds tá que na verdade não é aqui que eu tinha que ir né se eu clicar aqui no informações informações aqui ó tem que ir aqui em peças vamos pegar aqui ó deixa eu mostrar primeiro placas placas gráficas vamos mostrar aqui placas gráficas só pra vocês terem uma noção da quantidade de produto que tem no site vamos botar aqui 4090 olha quantas 4090 tem tem bastante 4090 tá são 5 abas são 90 modelos de 4090 iguais 90 modelos de 4090 então tipo assim cara vai ter um milhão de coisas bacanas de cada uma delas tá então vai ter isso aqui a gente pode ir aqui nas builds né cliquei aqui nas builds do site e eu já criei algumas builds aqui pra fazer teste pra ver o que que tava funcionando o que que não tava funcionando né até porque isso aqui é um teste né tudo isso aqui tá num ambiente de testes e tal vocês não tem acesso a isso ainda né por exemplo aqui eu montei o nosso a nossa bancada de testes da da intel de 14ª geração né eu tenho que clicar aqui em detalhes na verdade né deixa eu ver como é que vai puxar aqui a informação talvez eu tenha que mudar a minha câmera pro lado ou pro outro tá mas novamente isso aqui é um early a gente vai mudar algumas coisas eu preciso ficar repetindo isso porque as pessoas vão mas eu não gostei daquilo mas eu não gostei daquilo entendeu então ó criei aqui papalab z790 com o dr5 provavelmente eu vou criar também uma bancada peraí fala pessoal esse vídeo aqui é um oferecimento da gvgmall cara a maneira mais inteligente e fácil e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do windows e também do office tá pessoal basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo tá no comentário fixado tá e vocês vão ver ali comprando o windows 10 por exemplo basta você clicar em comprar na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom papa que dá 25% de desconto nas suas compras tá depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês copia ela entra no menu iniciar aqui no cantinho escreve SLUI já vai abrir essa tela de ativação do windows cola tua chave ali clica em ativar tá tudo pronto galera eu fiz um vídeo específico sobre isso demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento desde criar a conta escolher o produto que eu queria fazer o pagamento e ativar o meu windows tá então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo já trabalho com eles há bastante tempo então pode levar fé que eu recomendo um grande abraço e obrigado por patrocinar este vídeo provavelmente a gente vai ter uma bancada que vai ser Z790 DDR4 tá vai ter fórum vai vai ter um monte de coisa pra vocês interagirem aqui tá então olha só então eu montei um 14700F que vai ser o que a gente vai fazer eu botei uma 4190 Hydro White né será que eu consegui essa placa não sei não se sabe botei aqui um kit de memória tá de 32GB 5600 botei umas Rock Z790PG Lightning que é a placa-mãe que eu vou comprar pra esse pra essa brincadeira aqui toda tá botei um SSD que não vai ser esse vai ser um KC3000 alguma coisa do tipo e a fonte eu botei uma Cougar 1050 mas também não vai ser essa fonte botei só pra fazer o teste tá e aqui nas builds né você vai poder montar um bilhão de builds vai ter aqui os reviews vai ter aqui o consumo de energia que ainda vai ter que ser refinado e tal né eu montei o PC do affectionate cat que é membro aqui do canal eu montei o PC dele ó dá pra gente clicar aqui pra dar uma olhada no PC dele eu montei exatamente o PC dele né não tem todas as peças ainda galera não sei se vocês já notaram mas ainda não tem gabinete ainda não tem fãs tem coisas que vão ser adicionadas foi colocado isso aqui já pra ver se certas funções já estavam funcionando esse aqui é o PC do cat é um 14900K com uma 4090SG com um Corsair Dominator DDR5 dois kits de 32 totalizando 64 uma Z790 Horas Extreme X placa mãe de 10 mil reais esse SSD aqui cara ele tem um monte de SSD de 4TB eu botei só um só pra fazer o teste e aqui a fonte 1600 Asus ROG Thor né essa aqui é a build dele né então essas builds aqui vai ser interessante cara porque a gente vai poder editar a gente vai poder compartilhar a gente vai poder dar pitaco nas builds dos outros vocês vão poder compartilhar nas redes sociais tá vai ter bastante coisa pra vocês mexerem aqui dentro do site obviamente né não tá aqui ainda todas as informações aqui eu botei uma foto minha né fiz o upload é que eu tava fazendo upload de fotos com quantidade de bits maior e quantidade de bits menor e resoluções maiores e menores pra ver se o sistema aceitava ou não se ele compactava ou não é um bilhão de testes malucos né aqui tá o laboratório essa bancada já foi comprada tudo tá essa bancada aqui já foi comprada só tô esperando chegar também deixa eu mostrar pra vocês aqui essa bancada aqui que é a do papalab né vai ser o nosso laboratório a bancada B550 né então vai ser um 5600X mas também um 5700X 3D eu vou ter esses dois processadores na verdade eu vou ter três teve um membro aqui do canal o Claudio o Claudio Junior vai mandar pra mim um Ryzen 3600X valeu Claudio muito obrigado se você quiser me doar um hardware pode doar tá mas o que eu quero falar aqui no meio desse vídeo eu quero comentar aqui ó lá no LivePix lá no link do LivePix tem como vocês fazerem as donate aqui na live onde a gente brinca mas tem como vocês virarem membros founders tá galera os membros founders vocês não apenas vão ajudar pra caralho no nosso trabalho mas também vocês vão poder falar comigo diariamente lá no Discord sendo membro founders vocês podem ajudar lá no Discord e sendo membro founders claro vocês podem esperar pra virar membro founders pra depois vocês poderem acessar aquela área VIP onde tem os benchmarks que nós vamos fazer todos vocês vão ter todos os membros founders vão ter acesso ali aos benchmarks né todos os benchmarks que eu for fazendo eu vou colocando ali toda semana eu vou mandar uma newsletter falando ó essa semana adicionei 350 benchmarks o I5 com a 4070 o Ryzen 9900 com a RX não sei o que lá tá porque galera todo o dinheiro tudo que vier de membros tudo que aqui do lado tem um membro anual Tem um membro anual Que algumas pessoas já assinam o membro anual Acho que é 5 ou 6 pessoas que já assinam o membro anual E tem um descontinho aqui Mas quem quiser dar uma moral pro trabalho Quem quiser acompanhar isso aqui mais de perto Pode esperar o site lançar daqui a 1, 2, 3 meses Não tem problema Ou pode querer ajudar, pode ficar à vontade Então cara, vai ter tudo isso aqui Vai ter os reviews, vai ter a área onde a galera vai poder Vai ter o rastreamento de preços Vai ter rastreamento de preços Das lojas, qual o histórico Subiu, desceu, não subiu, não desceu Vai ter as newsletters, vai ter propagandas No site aqui, a princípio vai ter propagandas Aqui, que isso aqui vai ser via Google AdSense, então vai ser aleatório Conforme o que tu Acaba pesquisando na tua casa E obviamente os membros founders ali também Vai ter um jeitinho deles não ver esses banners Os membros founders vão acessar os sites sem banners Acho que é uma coisa legal Também pra vocês poderem acessar Então cara, hoje o que eu posso Mostrar é isso, mas tem Muita coisa galera Tem muita coisa ainda Aqui a gente vai ter que importar ainda Gabinetes, a gente vai ter que importar fãs Cara, tem muita coisa Muita coisa Vamos pegar aqui uma placa A placa X99 Que vocês gostam de X99 Cara, placas X99 Tem apenas 80 Placas X99 tem apenas 80 Essa aqui eu já tive Né, essa X99 Gaming Wi-Fi Aqui da Gigabyte Eu já tive Essa aqui a gente já fez Vídeo dela Eu já fiz vídeo dela Essa aqui eu já fiz vídeo Essa aqui eu já fiz vídeo Também lá atrás Quais mais aqui Que eu já fiz Essa aqui eu tive Era essa ali Era essa aqui A MSI A MSI não é A Gigabyte Essa ali, né Eu já tive essa placa ali Aquela placa banha ali Cara, tem uma Tem uma X99 Da EVGA Que deixa eu ver se tem a Classified Tem a For The Win For The Win K Cara, tem bastante coisa Tá, tem bastante coisa Vai dar pra gente brincar Vai dar pra dar X299 Vamos tirar aqui As da EVGA Pra mostrar todas, né Então, cara Novamente Tem André, tá faltando Algumas fotos Tá faltando Mas o bot Tá trabalhando O nosso bot Tá trabalhando Tá pesquisando Tá baixando as fotos Tá, então Quando o site lançar Provavelmente vai faltar Algumas fotos Mas já tá aqui Já tá puxando Algumas informações EDR4 Soquetes Detalhes Né Vai tá Vai dar legal, cara Acho que vai dar bem legal, tá Então vai ter outras novidades Que eu vou mostrar pra vocês Nos próximos dias Cara Tô bem Tô bem pilhado, tá Tô bem pilhado Então Muito obrigado A todo mundo que apoia Já o projeto Todo mundo que me acompanha Nesse tempo todo Vai ser uma coisa bem legal, cara Porque como eu falei pra vocês A gente pegou A gente pegou Vários sites Que a gente já gostava Várias coisas Que a gente já gostava De diversos sites Como PC Party Picker E diversos outros, né Tons Hardware E tudo mais Pegamos coisas legais lá E colocamos aqui Eu não sei se vocês perceberam Mas Eu tô com a expectativa De que a melhor parte A melhor parte do meu trabalho Ainda está por vir A melhor A melhor parte do meu trabalho Ainda está por vir O ponto alto Da minha vida profissional Ainda está por vir E eu acho que esse site Vai ser Um dos degraus Que a gente precisa subir Pra alcançar Aquilo que a gente quer Lá lá é CLT Óbvio, né, irmão CLT Ali é tudo declaradinho Tudo bonitinho Lá lá é mais CLT Impossível, tá E cara Assim O meu sonho molhado Eu já tenho Eu não falei com nenhum fabricante Eu não falei com nenhum fabricante ainda O meu sonho molhado Seria que a gente conseguisse Manter esse nosso trabalho Eu não estou fazendo ele pra ficar rico nem nada Né Mas o meu sonho molhado Seria nós conseguirmos fazer um trabalho A la Hardware Unboxed Que é tentar conseguir criar uma comunidade Que nos apoie o suficiente Pra gente não precisar Ficar dependendo de fabricantes pra tudo Né Hoje a gente nota que na internet E não tem nada de errado nisso Né Não tem nada de errado nisso Depender de fabricante, né A gente ganhou muito Cara, eu ganhei centenas de milhares de reais em hardware Nesses últimos 10 anos de fabricantes, né Mas cara Eu queria Tentar ficar o mais Independente possível Mas eu acho que Mesmo se lá no futuro A gente vier receber alguma coisa De algum fabricante Eu acho que O meu histórico E aquilo que eu já fiz Aqui na internet Fazer um review de hardware Eu acho que já Entrega que eu vou continuar fazendo Exatamente aquilo que eu sempre fiz Tá Que é fazer os testes Fazer os benchmarks E mostrar pra vocês o número Mostrar pra vocês as informações E a gente Descobrir juntos Quais vão ser os melhores processadores da Intel De 14ª De 15ª Ryzen 7000 Ryzen 9000 E o Spartan tá aí O Alan ali do site É o Spartan que tá aí Que mandou 20 subs agora Um pouco pra gente aí Tá financiando aqui o crime Tá financiando o crime Tá financiando toda essa loucuragem E tudo mais Tá ajudando a financiar isso aí tudo Então Cara, muito obrigado a todo mundo Que vira membro do canal Muito obrigado a todos vocês Que apoiam a gente aqui Porque isso aí é fundamental Pra gente conseguir fazer Esse trabalho aqui Sem ter que depender Tanto de fabricante Tá ligado? Eu vejo que parcerias com fabricantes É só uma questão de tempo Até acontecer Eu particularmente Não vou nem correr muito Atrás disso agora Porque eu acho que Primeiro nós temos que Entregar um trabalho Mostrar o que a gente é capaz E depois a gente vai começar A colher os frutos Disso aí lá no futuro Então Focar em trabalhar Focar em fazer vídeos E já era Porque eu quero voltar A ser um canal de hardware E quero deixar a política Cada vez mais Em segundo plano Vou continuar fazendo Um ou dois vídeos de política Todos os dias Até o resto da minha vida? Provavelmente Mas Mesmo assim Vai ser uma coisa mais secundária Do que fazer teste de hardware Que eu vou ficar 8 a 10 horas por dia Fazendo testes aqui pra vocês Mas já falei demais Já mostrei demais Tem outras coisas Que eu poderia estar mostrando Ali pra vocês ainda Mas Numa próxima live A gente mostra mais Aí pra vocês Então vambora E aí E aí E aí